O Wendel comprou poucos presentes no ano passado, mas este ano diz que promete ser bem diferente. A gente vai para o lado mais fácil, que é roupa, é um pouco mais fácil acertar, tem a opção da troca também, e reunir com a família de novo, poder estar junto, todo mundo reunido, melhor parte do Natal. Ronaldo é gerente desta loja de roupas masculinas e está otimista, diante dos números dos últimos dois meses. É mais gente que precisa de roupa para os casamentos e eventos que voltaram para o trabalho presencial também. Aumentou muito a demanda de terno, roupa social, roupa esporte casual day, que está saindo bastante. Ele espera que melhore ainda mais, agora com as comemorações de final de ano. Eu acho que vai ser um dos melhores Natal dos últimos dois anos, acredito em 18% a 25% de crescimento. Neste outro shopping, o superintendente diz que em outubro já bateu a meta de 25% de crescimento e se prepara para números ainda melhores. Acredito que o cliente não deva vir só, vou antecipar, vou em novembro e depois não volto. Então sempre vai voltar, porque o shopping está muito atrativo para a família, para a criança, para os adultos. Nós temos o nosso polo gastronômico, com novidades também, restaurantes novos que chegaram. Então tem atração para todos. E para superar esse crescimento de 25%, o shopping está apostando numa boa decoração de Natal, outras atrações com brinquedos para atrair mais gente, além do sorteio de uma boa quantia em dinheiro para ser gasta nas lojas. Nós estamos sorteando 25 vale-compras de 40 mil reais, que totalizam um milhão. Esses sorteios vão ser feitos quinzenalmente, foram desde o dia 16 e vão até setembro de 2022. Então a cada 15 dias, 40 mil em vale-compras serão sorteados. O Davidson é gerente e também está animado, mesmo antes da chegada da Black Friday. As vendas surpreenderam no feriado prolongado. A gente não esperava esse tanto de público, porque a gente sempre espera de um feriado prolongado que o povo viaja, vai para outros lugares e a cidade estava superaquecida, super cheia, o shopping mesmo em si. E a gente teve vendas aí que superaram o ano passado. Mesmo com a taxa de juros alta e o desemprego assombrando, aqueles que têm o privilégio de não serem fortemente afetados por isso, prometem comprar mais. Esse ano vai ter mais compras, mais presente, vai ser um final de ano diferente.